Bora de maratona nova que eu separei quatro séries bem desconhecidas pra vocês assistirem nesse final de semana. Elas estão disponíveis em dois streamings diferentes, inclusive a Netflix, eu acho que vocês vão gostar. São séries que eu vi muito pouco por aqui no YouTube e vamos por essa lista que tá bem legal. A primeira dica é Monarca, série que mistura drama e suspense mexicana, que tá disponível na Netflix. Ela tem duas temporadas e no total tem 18 episódios. Não é uma série muito longa, mas também não é uma série bem curtinha. Mas de qualquer forma, é uma série que vale a pena você conhecer, bem desconhecida mesmo, olha só a trama dela. A história vai gerar em torno dos Carranza, uma família envolvida na produção de tequila de alta qualidade. No entanto, esse império não é apenas sobre destilar álcool, é sobre poder, dinheiro e segredos obscuros. Andrés Carranza é o filho que retorna ao México após anos de exílio nos Estados Unidos. Sua missão é retomar o controle do império da família, mas ele se encontra em um turbilhão de intrigas e rivalidades. Joaquim Carranza, seu irmão, está determinado a proteger o status quo a qualquer custo. O conflito central da série é a luta pelo poder e pela busca pela verdade. Enquanto a família Carranza se desintegra, sob o peso de segredos a muitos enterrados, nós somos arrastados para um mundo de corrupção, traição e lealdade ambígua. Monarca é uma verdadeira montanha-russa emocional que nos manterá na ponta do sofá do começo ao fim a cada reviravolta dessa trama. Monarca é conhecida justamente por ter vários plot twists, o que faz dela ser uma trama bem interessante mesmo de se assistir. Com suas performances convincentes e um roteiro bem legal, e um roteiro que é habilmente escrito, Essa série é um exemplo de suspense no melhor estilo latino-americano mesmo. Se você gosta de série que mistura intriga, aquela temática mais política, estamos falando de poder no final das contas. E claro, bastante suspense, vai lá dar uma chance pra ela. Meu nome é Marcos e sei que eu tenho alguém assistindo, aqui do lado estão aparecendo os membros aqui do canal. Se você também quer ser um membro e quer me ajudar, quer ajudar o canal ainda mais, link e o botãozinho vão logo aí embaixo, se você não quiser, não puder, não tem problema nenhum. Só se inscrever e ativar o sininho, já tá bom demais que eu sei que você vai gostar de ficar aqui comigo. Então é isso, vamos pro resto da lista. A segunda dica é Gotas Divinas. Essa aqui é uma série lançada em 2023, que tá disponível no Apple TV+, na minha opinião. O Apple hoje tá ganhando muito destaque, tem algumas das melhores produções dos últimos anos. E essa aqui é mais uma oportunidade pra você ir lá conhecer esse streaming. Na trama, a coleção de vinhos mais valiosa do mundo está em disputa entre dois herdeiros, Camille e Issei Tomine. Camille, filha do especialista em vinhos Alexandre Legger, é convocada para a leitura do testamento de seu pai após anos de distância. Ela descobre que pode herdar a preciosa adega do seu pai, mas para isso terá que enfrentar três testes de anologia. No entanto, ela enfrenta dois obstáculos, Issei, o talentoso pupilo de Legger e o fato de nunca ter provado uma gota de vinho antes. Essa série aqui é uma das séries com melhor aprovação que eu já trouxe aqui no canal. Ela tem 100% de aprovação lá no Rotten Tomatoes, então assim, é uma série aclamadíssima que você vai assistir e provavelmente vai gostar. Sua suspense é muito bem construído e é muito interessante que ela traz pessoas de vários países diferentes. Então teremos culturas diferentes, jeitos de lidar com situações de diferentes maneiras. Ela oferece uma jornada emocionante e educativa pelo mundo dos vinhos, explorando não apenas os sabores, mas também as complexidades das relações humanas. Os testes de enologia apresentados nas séries são detalhados e oferecem uma visão fascinante do processo de produção e degustação desses vinhos. Apesar de algumas questões relacionadas ao diálogo e atuação, a série é uma experiência envolvente e altamente recomendada para os amantes de vinhos e entusiastas de uma boa história. A terceira dica é Gangs de Oslo. Essa aqui é uma série lançada em 2023, é uma minissérie, ou seja, ela é uma das mais curtinhas, vai ter começo e meio e fim certinho. Mistura drama, suspense e policial. E eu acho que vai te prender do começo ao fim, ela também tem uma trama mais frenética, tem ação também. Olha só a trama dela. A história gira em torno de Moaz Ibrahim, um jovem policial com um passado sombrio. Ele luta para escapar de suas conexões com o submundo do crime, mas uma investigação o arrasta de volta para o turbulento mundo de seu melhor amigo de infância, agora um líder de uma gangue perigosa. A história então se desenrola à medida que Moaz é transferido para uma unidade policial de elite dedicada a desmantelar uma gangue bem famosa. O cenário é conflituoso e a cada passo de Moaz o coloca mais perto de seus segredos enterrados. Em um mundo de traição, deslealdade e perigo constante, ele deve equilibrar suas obrigações como policial com a proteção de seu passado obscuro. Com apenas uma temporada, composta por apenas seis episódios, essa série norueguesa é uma joia escondida na Netflix e vai conquistar os amantes de suspense. Gangues de Oslo traz uma experiência super intensa. Misturando drama pessoal, suspense é claro, ação e essa coisa toda. Com reviravoltas impressionantes e muito emocionantes, essa aqui é uma das séries escondidas da Netflix mais legais que você vai descobrir, pode apostar. Se você gosta de todos esses gêneros e está procurando uma maratona rapidinha para fazer hoje, não deixa de ir lá conferir. E a quarta e última dica é Matéria Escura, série que está no Apple TV+, é a mais recente dessa lista, chegou nos últimos meses lá na plataforma agora em 2024. E ela mistura ficção científica, suspense com uma história de tirar o fôlego baseada no livro de mesmo nome. Foi a série que eu mais gostei dessa lista com certeza, eu assisti ela em pouquíssimos dias. Ela foi um dos grandes lançamentos desse ano aqui no Brasil, inclusive. Eu fui para um evento que a Apple fez para lançar essa série mostrando que sim, ela é uma série de grandes lançamentos. Traz a Alice Braga, a brasileira, como uma das protagonistas e isso faz com que no mínimo desperte a nossa curiosidade. Olha só a trama dela. Matéria Escura acompanha a história de Jason Dessen, um homem comum que aparenta ter a vida perfeita em Chicago com sua esposa Daniela e seu filho Charlie. Além de um emprego bem sucedido como especialista em astrofísica, com estudos sobre a chamada Matéria Escura, um dos principais mistérios da física moderna. Um dia, ao voltar para casa, ele é abruptamente retirado de sua rotina e sequestrado por uma versão alternativa de si mesmo, jogado em uma realidade paralela de sua vida. Presa em uma versão que não conhece de sua existência ao lado de Amanda, que afirma ser sua esposa, ele tenta retornar para sua família. Mas para isso, ele precisará parar. Ele vai precisar passar por diferentes mundos, experimentando cenários alucinantes de situações que poderia ter vivido. Em uma jornada angustiante, ele luta contra o tempo e contra sua própria mente para salvar a esposa e filho de um perigoso inimigo, ele mesmo. Basicamente, esse protagonista é sequestrado por ele mesmo de uma outra realidade e nessa outra realidade, onde ele agora pertence, ele é um cara totalmente diferente. Ele é um cara muito famoso, muito rico e tal, mas ele não é casado e não tem filho. E claro, ele quer voltar para sua família, então ele vai tentar fazer de tudo para voltar para a realidade em qual ele pertence. Essa história, a princípio, é bem confusa, né? É possível que você não tenha entendido muito bem, por conta de ter essa questão da ficção científica, de realidades paralelas e de multiversos. Mas com certeza, conforme você vai assistindo a série, você vai entendendo muito bem, pois é muito bem explicado essa temática. É muito bem detalhado. Eu, particularmente, gostei muito. Então é isso. Se você gosta de algo voltado para o suspense e ficção científica, baseado em um verdadeiro best-seller, confia que essa série do Apple TV Plus vai te conquistar. Mas aí, gostou de alguma dessas dicas? Vai querer ver alguma dessas séries ou não vai? Comenta aí para a gente saber e vamos falar sobre elas. Quero te lembrar de dar o like no vídeo. Caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Não deixe de me seguir lá no meu Instagram também. Esse aqui é o arroba, arroba tem alguém assistindo. Basta digitar que você acha facilmente. Te espero por lá também. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri